Delícias na cozinha Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma receita de um caldo, um delicioso caldo de abóbora muito nutritivo, gostoso e hoje o tempo está muito bom para tomar um caldo, né? Um caldo assim bem nutritivo, é maravilhoso Então hoje eu vim dar uma dica para vocês Esse caldo pode fazer de abóbora, de mandioca, de mandioquinha ou de, assim, várias coisas só de batata, né? Depende do gosto de cada um Hoje eu vou fazer de abóbora mas também eu vou acrescentar um pouco de batata e cenoura para ficar bem nutritivo Mas aí vai de cada um Quem gostar, coloca Quem não gostar, faz só da abóbora ou só da batata Tá bom? A abóbora que eu vou usar é essa daqui, ó Né? Eu tirei o miolo dela, descasquei, cortei e eu vou usar essa daqui É a mesma dessa aqui, ó Aí, gente Aqui tem metade de uma abóbora que é desse tamanho aqui, ó Desse tamanho Metade de uma abóbora Aqui tem quatro batatas Aqui tem uma cenoura grande Aqui eu tenho quatro calabresas Eu cortei já picadinho Aqui tem um... tem bacon Um pedaço, assim, de bacon que eu usei Aqui tem uma cebola grande picadinha E aqui tem uns quatro dentes de alho É a gosto, tá? Você coloca o tanto que você gostar Aí você pode acrescentar cheiro verde O tempero que você gostar você pode pôr Que fica muito bom, tá? Aí eu vou colocar a batata pra cozinhar Com a cenoura e... A abóbora com a batata e a cenoura Vou pôr pra cozinhar Aí eu já volto mostrando pra vocês Como que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui na panela de pressão Vou colocar nessa panela aqui A abóbora Vou colocar a batata Vou colocar a cenoura Coloquei a abóbora, a batata e a cenoura aqui pra cozinhar Vou deixar bem cozida Aí depois eu vou... Aqui eu já vou colocar um pouco de sal Aí depois eu já vou mostrar pra vocês Quando cozinhar eu vou bater aqui Pra gente tá fazendo o nosso caldo Já volto pra mostrar pra vocês Como vai ficar maravilhoso O nosso caldo Já volto Eu vou... Enquanto cozinham os legumes Eu vou colocar aqui O bacon pra fritar O bacon pra fritar Fitar o bacon aqui Depois eu vou fazer a nossa caldo Aí depois que o bacon fritar Eu vou colocar a calabresa aqui pra dar uma fritada também Aí eu vou colocar o alho, a cebola E já mostro pra vocês Como que vai ficar maravilhoso o nosso caldo Aqui eu já fritei o bacon Já tá bem fritinho Dá pra vocês verem direitinho Bacon bem fritinho Agora aqui eu vou pôr calabresa Vou só dar uma frimpada aqui na calabresa Pra depois colocar a sobra batida aqui Já dá uma boa fritada aqui Tem que fritar, gente Porque senão não dá aquele sabor gostoso, né Tem que tá bem fritinho aqui Primeiro o bacon Depois a linguiça Pra dar aquele sabor, né E o cheiro é muito bom Isso aqui pronto Nossa, é muito bom, gente Muito bom mesmo Oi, pessoal Aqui tá a linguiça já bem fritinha, né A calabresa Primeiro eu fritei o bacon Acrescentei as quatro calabresas picadinhas Eu coloquei quatro Mas depende da quantidade de caldo Que vocês for fazer Pode colocar menos, tá É o gosto de cada um Aí aqui tá o Abóbora que eu cozinhei Com a cenoura e a batata Vou mostrar pra vocês aqui Tá aqui já cozida Eu vou bater no liquidificador E acrescentar aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Como tá O nosso delicioso caldo Olha isso E uso pouco óleo Pra ficar mais saudável, né E aqui Eu vou colocar Vou dar uma fritadinha aqui Vou dar uma fritadinha E depois eu coloco a cebola Dá aquele gosto E aqui eu vou tá colocando Eu vou bater aqui Essa mistura Tá dando pra vocês ver Direitinho Com a água do legumes Eu vou usar Pra bater aqui Com tudo E aqui eu vou colocar Aqui, o olhinho do bacon, fiquei bem pouquinho o olhinho do bacon que eu tirei. O alho douradinho já, a cebola picada, usei uma cebola grande, vocês colocam no que vocês quiserem e aqui ela vai dar uma douradinha. Vamos dar uma dourada aqui. Hum, que cheiro gostoso! Maravilhoso! Gente, muito gostoso! Parece que o couro já está gostoso. Pode continuar com uma, daí eu vou bater aqui. Vamos lá! Vamos lá! Maravilhoso! Maravilhoso! E depois eu acerto o sal porque o alho já está douradinho. calabresa tem sal bacon também aqui gente olha, bati bati no pescador olha, bati no pescador bati o restante quem quiser colocar um temperinho aqui junto pra cozinhar também pode, tá? tá muito gostoso o restante do tempero, gente varia de gosto, né? de cada pessoa cada um gosta de um jeito cada um gosta de um tempero mais que eu bati não deu pra bater de uma vez só tô batendo aos poucos se não derrama não tem que te contar assim mmmm vanilla vai ficar cheia A gente vai fazer a comida, faz uma baguncinha, mas é uma bagunça boa, né? A gente vai fazer a comida, quase que não cabe tudo. Que maravilha! Bastante caldo. E aqui eu deixo ferver mais um pouco para pegar o sabor, né? Foguinho baixo. Olha isso aqui, gente. Que delícia que tá. Vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, gostar, que fica bom. Pode colocar menos calabresa. Pode fazer sem a calabresa também. Só o caldo. Tem pessoas que não gostam, né? É uma dica. Caldo desse aqui não precisa mais nada, né? À noite, assim, tomar um caldinho. Dia frio. Muito bom. Aí você pode tá colocando um cheirinho verde aqui. Depois de quase pronto, joga um cheirinho verde picadinho. Tá? Eu vou colocar só um... Um pouquinho de orégano. Dá um sabor. E é isso, gente. Agora eu vou deixar ferver um pouquinho. E já volto provando para vocês verem como ficou nosso caldo. Olha, gostoso. Olha. Hum, o sabor tá incrível. Muito gostoso. Aí fica essa dica do caldo. Você pode fazer ele só de mandioquinha ou só da mandioca, né? Muito bom. Ou só da batata, ou só da abóbora. Aqui eu dei uma acrescentada no... Opa! Não, o quê? Coloquei uma cenoura e quatro batatas. Mas eu quis fazer assim, mas... Eu... Às vezes eu faço só da abóbora mesmo. Fica muito bom. Então é isso. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês e provando para falar como ficou nosso caldo. Gente, olha, o nosso caldo tá pronto. Tá muito cheiroso e gostoso. Vou pegar um pouco aqui para provar para vocês verem. Olha, que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu gostei? hum, você é um delícia Façam na casa de vocês Comentem depois pra mim Manda com uma dica se dá muito bem Façam Fala se gostou ou não Dá um joinha, dá um like E até a próxima vez Tchau pessoal